Davi foi a única pessoa chamada na bíblia de um homem segundo o coração de Deus. O que levou Deus a fazer tal afirmação a respeito de Davi? O que lhe deu o direito de estar nessa classificação e receber esse tipo de adjetivo e qualificação da parte de Deus? Fique comigo nos próximos minutos. Nós vamos conversar sobre isso. Quando olhamos para a vida de Davi sob a ótica da palavra de Deus, sabemos aquilo que a lógica também confirma. Davi não era alguém perfeito. Então, o motivo que o levou a ser chamado pelo próprio Deus de um homem segundo o coração de Deus não era a perfeição. A palavra de Deus retrata essa natureza falha humana de Davi quando descreve o seu pecado de adultério com Batseba, a morte de Urias, embora a palavra de Deus destaque que, tirando essas questões, Davi sempre honrou o Senhor e andou em integridade, nós sabemos que a razão que levou Deus a chamá-lo dessa forma não foi perfeição. O que é que Deus viu em Davi? Um homem perfeito como eu e você, humano, limitado, falho, sujeito às mesmas fraquezas que eu e você. O que levou Deus a olhar para esse homem e dizer é um homem segundo o meu coração. Em outras palavras, é alguém que me agrada, é alguém que eu olho para ele e eu vejo características que estão de acordo com aquilo que bate no meu próprio coração. Essa é a declaração de Deus quando o chama de um homem segundo o coração de Deus. Algo importante a ser dito a respeito da interpretação bíblica é que nós precisamos ir juntando as peças, como fazemos, com quebra-cabeça, por exemplo. E há declarações importantes que nós temos a respeito de Davi. Uma delas, que é o que eu quero destacar aqui, era a sua capacidade de se deixar ser fascinado e atraído por Deus, pela pessoa de Deus, por quem Deus era. Um dos seus primeiros atos, quando Davi foi finalmente constituído rei sobre a nação, conforme as promessas que Deus havia feito para ele, foi resgatar a arca da aliança, que era o maior símbolo da presença de Deus que a nação de Israel tinha. E a palavra de Deus nos mostra, no Salmo 27,4, uma declaração importantíssima, feita por Davi e registrada pelo Espírito de Deus para mim e para você. O Salmo 27,4 diz, Quando vemos Davi fazendo essa declaração, uma coisa eu peço, de tudo o que se podia pedir e buscar, ele diz, é uma coisa, eu coloco essa na frente das demais, eu escolho essa, o que claramente indica ter ele percebido ser isso uma prioridade, algo mais importante do que o resto. E vamos lembrar que Davi, como rei, no aspecto natural, podia ter o que quisesse, o que lhe fosse naturalmente possível como rei. Era um tipo de pessoa diante de quem, a gente pode dizer, não havia tantos limites. Mas o interessante é observar que, espiritualmente, ele era alguém do qual nós podemos dizer que também tinha crédito com Deus. Quando Natan, o profeta, vem repreendê-lo pelo pecado de Batseba e de Urias envolvendo essas duas pessoas. Natan começa a descrever da parte de Deus as coisas que o Senhor havia dado e ele termina dizendo, se fosse pouco, eu teria lhe dado mais. Deus estava dizendo, se tudo que eu dei não fosse suficiente para encher e satisfazer o seu coração, eu teria ido além. Em outras palavras, Deus está dizendo, você tinha crédito comigo, eu estava disposto a preencher todas as suas expectativas, desejos e anseios. Então, como alguém que, naturalmente, como rei, sem muitas limitações e com crédito desse diante de Deus, diz, se tiver que escolher uma coisa, essa coisa eu peço, essa coisa eu vou buscá-lo. Davi claramente nos revela aqui algo importante para ele, importante para mim e para você entendermos. Ele diz, eu quero morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Durante o tempo em que Davi fez essa declaração na lei, durante o período da lei de Moisés, havia um dia semanal de culto e adoração a Deus, que era o sábado. Um dia por semana eles tinham a responsabilidade de separar tempo para Deus, de voltar o seu coração para Deus. Mas a verdade é que Davi percebe algo do coração de Deus que remonta desde o início da criação. Quando Deus estabeleceu Adão e Eva estava no Jardim do Éden, a Bíblia diz que o Senhor os visitava diariamente, na viração do dia, no sopro da brisa diária, o Senhor se manifestava. Então, o desejo de Deus manifestado desde o início era ter um relacionamento diário com o homem, não um relacionamento semanal, não um encontro semanal apenas, um relacionamento diário. Quando Davi está dizendo, eu quero morar na casa de Deus todos os dias da minha vida. Ele está ansiando não apenas pela pessoa de Deus, mas ele está entendendo que esse Deus também quer ter um relacionamento conosco todos os dias. Davi coloca isso como uma coisa mais importante. Ele diz, eu quero morar na casa de Deus. Agora, alguém poderia fazer essa declaração baseada em motivações diferentes. Alguém poderia dizer, por exemplo, eu quero morar na casa de Deus porque lá eu tenho proteção. alguém pode decidir estar na presença de Deus todos os dias, talvez pensando porque ali será um lugar de bênçãos. Mas Davi fala do motivo pelo qual ele queria estar todos os dias diante de Deus e diz, eu quero morar todos os dias na casa do Senhor para contemplar a sua beleza. Outra versão diz, para contemplar a sua formosura. basicamente, Davi está expressando algo no seu coração, eu quero admirar Deus. Eu quero contemplar as virtudes, essa pessoa tão maravilhosa, extraordinária, fascinante e cativante que é Deus. É como se ele estivesse falando, eu quero ficar babando na beleza, nas virtudes, no caráter dessa pessoa extraordinária que é Deus. inclusive quando ele usa a expressão e meditar no seu santo tempo. Muitas vezes nós pensamos no tipo de meditação que temos conhecimento hoje, alguém com a bíblia nas mãos, alguém de olhos fechados, mas eu e você precisamos entender algo maior quando ele está falando meditar no seu santo tempo. A palavra ali traduzida do original hebraico como meditar, ela significa em primeiro lugar buscar, mas ela também tem um significado abrangente. Ela significa também inquirir, refletir, procurar. Algumas traduções sugerem a expressão inquirir, outras examinar cuidadosamente. Eu acredito que Davi fala não apenas de uma busca de Deus, mas ele reflete o coração de alguém que quer estudar Deus, que quer entender Deus, que quer conhecer a Deus. O conhecimento de Deus deve ser algo que nos mova não apenas a satisfazer uma curiosidade, mas ele deve ser aquilo que brota dos nossos corações no anseio de encontrar e conhecer melhor uma pessoa. Uma pessoa que nos criou para que nós o buscássemos. Em Atos 17, 27, Paulo diz que a razão pela qual toda a raça humana foi criada é para buscar a Deus. E esse Deus que nos criou para buscá-lo, ele quer ser achado de nós, mas ele espera que haja uma busca movida de interesse por ele, de um interesse genuíno pela sua pessoa. É por isso que o profeta Jeremias diz, no capítulo 29, no verso 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando eu olho para Davi, eu não vejo uma pessoa perfeita. Quando eu olho para Davi, eu vejo alguém cujo coração queria Deus, queria buscar a Deus. E mesmo quando tropeçou e pecou, a preocupação de Davi não era com aquilo que ele iria perder no natural, se ele continuaria ou não sendo rei. Ele não estava preocupado com a sua reputação diante das pessoas, como Saúl, por exemplo. Saúl, quando pecou, é repreendido pelo profeta Samuel. Ele, naquele momento, diz para Samuel, não vá a lugar nenhum, fique do meu lado, me honre diante do povo. Saúl estava preocupado com a sua reputação diante das pessoas. Quando eu olho para Davi, eu vejo algo diferente. No Salmo 51, ele diz, contra ti, ó Deus, eu pequei, contra ti somente. Naquele momento, Davi não parece preocupado com o que os outros vão pensar. Ele está preocupado com o fato de ter ferido e magoado o coração de Deus. Mesmo diante de tropeços e falhas, nós vemos alguém que valorizava a pessoa de Deus. Alguém que, quando ele percebe ter machucado o coração de Deus, demonstra um profundo arrependimento. Davi, ele tinha essa capacidade de alimentar uma fome e um anseio pela pessoa de Deus. Nós precisamos entender a importância disso. Quando Jesus chega em Betânia, na casa de Marta e Maria, enquanto Marta está distraída com muito serviço, na boa intenção de agradar e servir o Senhor, a Bíblia diz que Maria sentou aos seus pés. Daqui a pouco, Marta protesta e diz, Senhor, o Senhor não está incomodado? Que minha irmã me deixou servindo sozinho? Diz para ela me ajudar. É quase como se ela dissesse, o Senhor é alguém coerente, justo, correto. O Senhor tem que ficar do meu lado. Naquele momento, Jesus diz, Marta, Marta, poucas coisas são necessárias ou mesmo uma só. Agora, observe. Davi começa dizendo uma coisa e pediu ao Senhor e vou buscá-la. Há uma coisa que é a coisa mais importante. Agora, Jesus está dizendo que poucas coisas são necessárias ou mesmo uma só. Então, ele aponta para Maria e diz para Marta, ela escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Jesus, novamente, está dizendo que há uma coisa mais importante do que todas as outras. O apóstolo Paulo diz que a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, da pessoa, a revelação e entendimento de quem ele é, fez com que Cristo se tornasse alguém tão, tão importante que ele diz o que antes era lucro, agora eu considero perda. O que antes tinha valor e importância, agora não tem mais valor. Há uma coisa que vai colocar Deus no devido lugar e os nossos corações alinhados com ele é quando nós entendemos o que é a fascinação pela sua pessoa. Mas essa fascinação, gerada pelo entendimento de quem ela é, brota de uma revelação. É por isso que Davi diz eu quero estar lá todo dia, eu quero meditar, eu quero buscar, eu quero entender. Se eu e você não separarmos tempo lendo a palavra de Deus, que nos permite entender melhor quem Deus é, se eu e você não separarmos tempo em oração, porque oração é um ambiente de revelação, Invoca-me que te responderei, disse o Senhor através do profeta Jeremias, e anunciar-te-ei, coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Se não gastarmos tempo nesse lugar que gera a revelação de Deus, não seremos cativados pelo entendimento de quão fascinante ele é e não o buscaremos como deveríamos buscar. A lição que aprendemos com Davi é alguém fascinado por Deus, é que aquilo que agrada a Deus é quando ele encontra em nós interesse, desejo por ele. Nós precisamos de fato fortalecer um relacionamento e não a vida religiosa e nos manter apaixonados, atraídos, com profundo desejo de conhecê-lo e comungar com ele todos os dias. Que o Senhor te abençoe.